E aí galera, beleza? Tem muito honesto de volta e nada, já iniciando o quinquajásimo nono episódio de Overwatch da décima quarta temporada, galera! Tamo de volta aí, ó, firme e forte já detonando mais um episódio com vocês em torno, ó, pra mandar esses filhos da mãe e dos adversários para a casa de volta aí. Enfim, pessoal, vamo lá, vamo detonar, mas a gente já peça, deixa aquele gostei aí, garotão, garotona, se inscreva no nosso canal, se inscreva, se inscreva agora aí, E ativa aqui embaixo o sininho, por favor galera, ativa o sininho, sai junto com a gente aí, detonando, beleza? Partiu então, vamo pra acção! Mas antes galera, vamo abrir mais três caixas de itens, que eu esqueci até de abrir, no último episódio final eu vamo abrir agora seis caixas então, vamo abrir seis caixas de itens. E as três a gente abre no final agora, com certeza. Já teve aquela sensação de déjà vu? Pô, tem, quase toda hora, mano, caraca, como é que foi que eu faço, tem mesmo? Nossa, mano, ele é louco, mano. Beleza? Ah, legal, beleza, vamo abrir a segunda caixa. Vamo lá? Oi, dinheirinho? Aí sim, mano. Zaraia. Zaraia. Zaraia se fala, né? Zaraia. Zaraia. Tem outro parecido, né? Deixa assim. Tá. O jogador. Tracer, bacana. Vamos lá, terceira caixa, galera. Força na peruca! Eu quero ganhar, tipo, sei lá, mano. Nossa, visual bacana da... Gostei, hein? Visual do make, bacana. Vem equipar. Bem sexy. Eu quero? Tá, vamo lá. Grosseiro. Legal. Visual da Messi. Parece que é sexy, hein, mano. Caraca. Minha esposa que você cuide. Brincadeira, galera. Enzo. Enzo eu gosto. Olha aí. Vamo lá, galera. Mais uma caixa. Olha aí. Mais dinheiro, cara. Que isso? Legal. Ha, 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 ha. Ha, legal. 50 de... 50 de crédito. Beleza aí, pro jogador. Galera, vou fazer... Bom, vamo lá, vamo abrir. Só mais uma, tá pra todo? Só mais duas, né? Vou deixar as outras três pro final. Bacana o visual da sombra. Beleza. Nossa, o visual da Messi. Da Messi não, da Moira. Caralho, tá louco. Gostei, hein. Display do Winston. Beleza. Vamo lá. Que isso? Aí sim, mano. Poesos heroico. Vai, que que. Beleza. Vamos ao final. O visual da Simeta. Eu gosto de dar. É bonito, hein, mano. O visual da Moira. Bacana. Reação, bem bacana. Vamo lá. Com o próximo. Na verdade, a gente já chegou nas seis castas, né? Então vamo lá. Vamo dar sequência, galerinha. Mas as outras três a gente abre no final do vídeo. Vamo lá. 1299. Mano, o Sonic arrebentou ontem, cara. Caralho, que é o último episódio. Bem-vindos ao Oasis. O que é meu negócio? O que é meu negócio? O que é meu negócio? É meu negócio? O que é isso? O que é isso? Vamos ver como é que vai ficar o time. Eu vou jogar com o tanque, acho que provavelmente o pessoal quer um curadeiro. Tirou? Só um curadeiro? Tá, mais um curadeiro. Agora falta mais um tanque. Ai, boa! O jogo vai esquentar! Vamos lá, vamos ganhar! E aí galera? Boa tarde a todos! Cinco, quatro, três, dois, um. Os adversários estão atacando. Inimigo a distância! Olha, tá vindo gente que tá aqui pra direita. Vamos lá galera, vamos lá, vamos lá! Fica de olho aí nos lados, hein? Olha, só vindo pra direita aqui, mano. Vamos lá. Caralho meu, estou sendo massacrado Vamos lá, vamos segurar galera, vamos segurar Vamos segurar Boa Porra, morri, lascou-se Não deu, vamos segurar Deixa não galera, deixa não Messi é como pouco, vamos jogar junto Vem cá Messi, vem pra cá Vamos lá, deixa não galera, deixa não Vamos deixar não, vamos deixar não Agulpa aqui, vai Vou fazer barreira aqui, mais pra frente Vamos fazer barreira aqui, mais pra frente Vamos pedir a carga voltar Agora Agulpa aqui, agulpa aqui galera, vamos lá Cuidado com o Bob, cuidado com o Bob, cuidado com o Bob Cuidado com o Bob Cuidado com o Bob, cuidado com o Bob hover Não resista Boa galera Boa! Valeu! Agora você tem que avançar só um pouquinho. Aqui, mano! Boa! Sua produção é meu dever principal. 的car bother zeniata eu gostaria de aprender sobre a Iris. Beleza, dois tanques, dois criadelos e dois DPS E aí, fala E aí, pessoal Cara, vai todo mundo por cima, beleza Vamos juntos, então Legal Morri, haha, beleza De repente vai ficar bom assim, vamos continuar a mesma coisa Vamos lá, de volta, de volta, escudão, escudão, escudão É aconselável que você se mova para trás de minha barreira Pode botar lá meio, tá Eu até meio também, galera Fica Tchau 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 Jogada da partida Vamos lá, vamos indicar o pessoal aqui Jogou muito a D.Va Todos jogaram bem, todos Sem exceção Obrigado Vamos continuar, pessoal Não é bom continuar, pessoal Porque o sistema do jogo vai achar que a gente está jogando bem Então vai jogar para a gente um time mais forte Então o ideal é a gente fazer isso A gente puxar uma partida sozinho Assim é mais fácil até de ganhar Viajando para não bater Vamos lá Me avisa se você já ouviu essa Oi 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 Saudações Olá Bom dia, parça Bom dia, camarada Bom dia, camarada E aí? Lá estão eles Bom dia Bom dia Bom dia Boa Eu estou bombando Aê Ha 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 Chegando no observatório Olha Mais forte Mais forte Tá vendo? A gente vai estar mais forte Vamos ver como é que fica Selecione seu herói Mas se tu não escolher, eu vou escolher o último Mercy Tanque Vamos lá Vou de Moira Boa E aí galera Boa tarde a todos E aí Boa tarde a todos Março Three Deve ter Um Já tem dois dois Infinite Perfeito O time ta bem forte довольно Vamos rogina Mas ai ta em Waters Entendeu? Tem dois tanques fortes. Cuidado que tem um sniper ali em cima, hein? Eu acabei de morrer com ele. Vamos lá. A carga está indo embora. Vamos lá, morto! Dois inimigos destruídos! Oi! Não vi. Oi! Ah, meu Deus! Esse sniper está foda, mano. Está me ouvindo. Hã? Iniciando. Morreu. O problema é resolvido. Eu estava tentando pegar ele. Eu estava difícil. Vamos lá, está voltando. O Messi morreu. Não insiste. Meu Deus do céu. Não. O que é isso? O que é isso? Ops. Sua proteção é meu dever principal. Ah, pegando um card. Oh, eles querem a de fora! Oh, não! A gente não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso! Com visão de performances de combate anteriormente. O cara aumentam com vários slides. Faltam 30 segundos. Está aí só um slide. Precisamos aumentar nossos esforços. Hoje agora ele só tem a Ana de slides. Não tem problema da gente. Não tem problema da gente. Caraca. Ferro. Alguém está pegando. Gasguei galera, desculpa aí. Gasguei feio. Nossa, eu não lembro da nossa equipe que saiu. Caraca. Alguém que corra, olha. Selecione o seu herói. Sei mano. Se eu for de... A gente vai perder essa mano. Infelizmente. Vou de luz. Tem jeito. Caraca, só para piorar. Mais um que como mano. Aí essa gente perde com certeza. Dois curadeiros. Um tanque e dois DPS. Isso aí. Muitos DPS, muito tanque, muito curadeiro e pouco... A gente perde, acho, provavelmente. Provavelmente. Um. Pode ser que a gente ganhe, mas acho que é muito difícil. A menos que... Eu vou tentar manter com essa propriedade mesmo. Vamos lá. Vamos segurar galera. Vamos segurar. Um. 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 Morri, mano. E a carga já tá chegando. Tô tentando, meu, qualquer jeito. E olha, os caras tão indo bem, a gente tá jogando bem, mas o que que tá indo bem? Já tem 3 minutos. A gente tá segurando antes 3 minutos, eu acho difícil. Só tem 1 na carga. E olha que os caras, mano. Essa música aqui é um porre, mano. Puts, perdemos, perdemos, perdemos. É matemática, menos 1, a gente só tava forte, com menos 1, derrota. Não, beleza, tranquilo, de boa. Não dá pra fazer, né? Não dá pra, tipo, né? Jogaram bem. Tem que reconhecer que jogaram muito bem. Vou dar curtida pros meus aliados. Pode ser feio. Enfim, galera, vamos lá, vamos puxar mais um. Arrebenta, mano. A gente tá muito bem agora. Só que infelizmente pegamos um time aqui, meu. Olha, o time inteiro saiu, mano. Vamos sair também, vou puxar outra, mano. Ah, a gente ganhou uma caixa, graças a Deus. Vamos ver a patuação. 1.310, sei lá. Vai subir de nível, isso é bom. Olha, mano. Nível 56, ae, beleza. Uma caixa de item. Nossa, mano. Precisão de arma, 17%. 1.305, beleza. Perdendo 25 pontos. Vamos lá, vamos jogar mais uma. Vamos lá. Vamos lá. Olá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, 1456, aí sim, mano, vamos lá, vamos ver quem o povo vai escolher, Hanzo, Moira, beleza, tem dois, não, um curadeiro só, esse Edu bom deveria colocar mais um curadeiro, vai, bota o Hanzo, bota o Hanzo, bota o Hanzo de novo, tá, vamos ver, mais um curadeiro só um banco, só um tanque, só um curadeiro, aí fode tudo, quadra a peça, não dá, voz de Lúcio, vou botar Moira, a gente vai ter que parar a carga, né, vamos lá, voz de Moira, 12 segundos, agora tá mais ou menos, tem um tanque, né, 4 DPS, 1, os adversários estão atacando, lá vai, detenha a carga, vejamos rápido, junto-se, amor, ainda não, ah, preciso te ajudar, ele é a parte de mim, o poder da destruição, porra, filho da mãe, sabia que ele ia pegar por trás, eu sentia que alguém ia pegar por trás, ó, ainda tentei jogar, mano, caralho, sempre precisamos fazer sacrifícios em nome da ciência, quem morreu? o Lisa não morreu? Caraca, morreu 3, ferreu, aí botou pra D.Va, quem é que botou D.Va? tá, aí fode tudo agora mesmo, minha vontade, se concretiza, fiquem parados, meu Deus, ! eendedor. 7! Eu vou reconstruir você. Não, não, não... Te aider Bonacci, Building Square. Ahhhhhhh Pô, tá indo bem, tá indo bem A cruz é que se torna um bobo que está ao acaso Atrás de você Ah meu deus Eu me suscitei mano Que isso Eu estou com o Supremo pronto Que isso mano Cara, ele falou que ninguém me matou Ninguém me matou Fui eu que me matei cara Que isso Que louco Que louco Que louco Que louco Essa É a minha vontade Não se enrola Não se enrola Não se enrola Minha condição física foi aprimorada Obrigado Submeta-se Amigo Estou! Estou na gasanta Estou na gasanta Relat Nossa, mano A gente tá conseguindo Tem que segurar, mano Tem que segurar Tem que segurar Botar o Lúcio, deixa assim mesmo O cara acabou de botar o Lúcio Filho da mãe Brincadeira Meu Deus, isso aqui é uma merda Submeta-se à minha vontade Tá difícil, mano Eu tô conseguindo, mano A gente tá muito fraco A gente tá best mais forte, mano Só no fascismo Quando nos deparamos com o revés Precisamos desviar nossas cópices Vamos lá, Lúcio, me leva Porra, mano Esse cara tá Caralho, vai que tá difícil, mano Olha, a gente já tem três Marou Olha, você tem dívida Tem que segurar, mano Tem que segurar Caralho, que merda Caralho, mano Meu, vou trocar Dois tanques Vamos lá Não sei se vai dar certo Mas vale a pena tentar Não é mais que Nossa, os caras estão avançando assim Como brincadeira, mano Vamos botar a moída Vamos botar a moída Caralho, mano! Que isso? Tá, só um curadeiro. Tá, vou botar o Lúcio então. Jogo bem de Lúcio. Não é possível, mano. Que isso, mano? Que isso? Caraca! Nossa, mano, nem assim, mano. O Nego tá jogando com ele. Vamos lá, galera. Vamos deixar não, vamos deixar não. Grupo aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem dois tanques, dois da PS. Vamos lá, vamos salvar isso aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todos vão na carga, todos vão na carga. Três segundos. Cuidado. O Ripper tá indo pra direita. O Ripper tá indo pra direita. Criap! Vamos lá, mano. Vamos lá pra esquerda. O que é isso? Ah! Você pode tentar! Tão medo de estar agora! Viva porta pro combate! A neve tá gostosa? Ah! O ataque começa em 30 segundos. Beleza! Carão de jogo a Taddon. Para sua própria segurança, mantenha-se atrás da barreira. Vamo lá, Alisa! Vamo lá, galera! Vamo ganhar! Mantém grupo! Fala! Acompanhem a batida! Ninguém tá a fim de pegar um bachanão? Mas deixa ficar sem tank, sem... Cura! Eu posso estar batalhando bem de baixo! O problema é que eu vou ficar visado! Tantando! 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 Eu fico na carga com a proteção e dá para o Juntinho. Tá, você que sabe. Mas espera aí rapidinho. Já voltei. O Bastion tem que matar aquele Bastion dele. Morri. Vou botar uma coisinha mais adequada. Que... Ah! 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 Falta! Ah! 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 O que é isso? Vamos lá, tá dando certo, hein? Vocês vão subir na carga. Porra, eu não vi ela aqui. Vou por cima, tô indo por cima. Eu vou fanquear eles por cima Pronto, vai, 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 vai Ah, meu Deus, fui pego Pelo rei Hart Na hora que eu ia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos derronar a caminho Vamos botar essa carga para andar Vamos lá O seu poder é o dragão você Arr a pique A saída é o En parity Ou pode marrom Não manutenve Pensa um dia Pensa tudo Ah, nossa, nossa Boa Golda Não vamos câmblara Vocês passages Abrão Para cá, pessoal. 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 Nossa, a gente tá jogando pra caraca. Tá jogando bem. Todo mundo, né? É verdade. Tá precisando unir as forças, mano. Atrás de você. Agora tá com essas portas de meta, meu. Que pariu? Diabo! Caraca, mano. Só tenho um curadeiro. Chegamos. O problema é que esse Rei Rastra tá me cercando, meu. Onde eu vou ele atrás, meu. Eu já morri quatro vezes com ele. Olha ele de novo ali. Que coisa da mãe! Ah, consegui! Nossa, mano! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu vou botar mais cura pra vocês aqui pra poder... Vamos lá! Filho da mãe! Vamos lá! Vamos lá, galera! Vamos lá! Força da peruca! Vamos ganhar isso aí! Vamos deixar perder não! Vai, 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 vai! Cuidado! Não! Senta aí, mano! Onde está? Aô! Caraca! Caraca! Caraca... Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. Cita segundos, cita segundos. Vamos lá, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Boa! Boa! Nossa! Só foi apertado, hein? Jogada da partida. Boa! 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 Primeira vitória, segunda derrota Terceira vitória, é foda A gente é foda, só isso Então galera, é isso aí, chegamos à conclusão Do quinquagésimo no episódio de Overwatch Na décima quarta temporada Olha aí, 1326 pontos Subimos, caímos, quer dizer, subimos, caímos, subimos de novo Enfim, é a vida de Overwatch Mas estamos indo muito bem na pontuação Do jogo, no modo de jogar, enfim Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado mesmo Por estar sem a gente, tá assistindo o canal Mas antes de encerrar o vídeo, vamos abrir As três caixas de itens que eu estou devendo Não esqueci não, vamos lá galera, vamos lá Rapidinho que mano, o tempo está correndo Oi Soldados velhos nunca morrem Nem desaparecem Não sei se não mano, tudo bem Beleza Vou botar esse, eu gostei desse aqui mano Tá, visual achei mano, bacana Gostei mano, legal Briguinha, pessoal fala briguita, nem vai falar briguita também Quem fala briguita né porra Beleza, vamos pra passar uma caixa Oi, mais dinheiro Ai sim, fica no jogador, vou abrir Zaya Zaya Beleza 50 de crédito Display do dog Bacana, deixa eu ver onde vou botar Cai matando, legal Vamos pro próximo Olha o visual do Gostei mano, demais Muito bom, muito bom mesmo Visual da briguita Acabei de deixar assim, vou deixar os outros Olha o do Lúcio, até que legal Do Lúcio E do Zenyatta né Muito bom pessoal, muito bom mesmo Pode ser isso aqui Então é isso pessoal, vou ficando por aqui Muito obrigado mesmo por estar seguindo a gente Está assistindo o canal Daqui a pouco estamos de volta Iniciando o 60º episódio Eu acho que está no pet Saga junto com a gente aí dentro Valeu, um abraço forte Um beijo aí Tchau